Tudo que envolve petróleo envolve treta. Mas você sabe qual foi a treta que deu o marco disruptivo do petróleo? Cola aqui que eu vou te passar a visão. Bom, não dá pra contar a história inteira do petróleo, né? Senão a gente ia ficar aqui em um documentário de quatro horas. Eu quero mostrar o marco disruptivo do petróleo e onde que houve o boom que o petróleo se transformou nessa matéria-prima tão essencial pra gente. Vamos correr a timeline do petróleo então. Vamos partir pro momento crucial dele. Vamos lá pros Estados Unidos, mais ou menos do ano de 1860 até 1911. Um pouco antes da invenção da eletricidade, o petróleo já era super explorado nos Estados Unidos. Existiam diversos produtos que eram derivados do petróleo, mas o principal na época era pra fazer querosene pra lamparinas. E as lamparinas abasteciam quase todas as casas lá nos Estados Unidos. Quem comandava a indústria na época era um cara muito temido, chamado John G. Rockefeller, dono da Standard Oil. Meu, o cara era conhecido como um devorador voraz de concorrentes. Quase todo americano odiava ele na época, né? Ele era dono de um monopólio e ele se aproveitava muito dos trabalhadores na época, né? Ele comprava, subornava, extorquia, coagia. Ele fazia de tudo pra derrubar seus concorrentes. E ele conseguia. Só que o cara era um empreendedor nato. Ele tinha o dom de inovar, ele conseguia inovar no mercado dele. Inovar pra derrubar concorrentes e inovar até no seu tipo de serviço. Pra ele fugir do monopólio das ferrovias, que era por onde ele tinha que transportar o seu petróleo, ele criou um complexo sistema de oleotuto. Aí ele conseguiu transportar petróleo por longas distâncias sem depender das ferrovias. Aí no auge do seu império, o povo americano tava de saco cheio dos monopolistas, que eles colocavam os trabalhadores nas condições subhumanas. E aí o governo americano, alguns promotores começaram a se movimentar pra derrubar esses monopolistas. Aí começou uma briga de gato e rato contra o Rockefeller, até que um dia eles conseguiram levar o cara pro tribunal. E aí eles instauraram uma lei chamada Lei Antitrust. Era uma lei pra desvincular os monopólios e tirar o poder desses magnatas. Eles estavam com o poder descontrolado. Eles levaram o Rockefeller pra corte e ganharam a causa. Eles membraram a Standard Oil em mais de 40 empresas. Algumas empresas a gente até conhece hoje, como a Exxon, a Mobil, a Chevron e algumas outras aí que existem até hoje. Mas o que era pra ser um revés na vida do cara, acabou virando uma coisa boa pra ele. Um ponto positivo de virada. Nessa mesma época, tava rolando outra briga judicial com outro cara do outro lado dos Estados Unidos. Esse cara era o Henry Ford. O Ford, ele já fazia parte de uma outra geração de empreendedores. Ele queria inovar, mas trazer prosperidade pro povo americano. E ele tava numa briga judicial com a Associação de Fabricantes de Automóveis. Na época, o automóvel era uma licença. Pra você fabricar um automóvel, você precisava de uma licença dessa associação e pagar royalties pra essa associação. Essa associação recusou o carro do Ford. O Ford tinha desenvolvido um carro popular, acessível pra população. E aí ele entrou numa briga judicial, contestando essa associação e queria tornar o carro um item livre pra população. Um item acessível pra todos. Então que ele ganhou de forma épica na justiça, teve o direito de produzir os carros livremente. Ford era um cara à frente da sua época. Ele criou condições de trabalhos decentes, uma remuneração maior pros seus funcionários. Ele desenvolveu uma linha de montagem hiper produtiva. Esse modelo de linha foi replicado pra várias empresas. Desenvolveu um sistema de franquia de vendas. E começou a vender milhares de carros por mês. Ele vendia um carro de 875 dólares. Que na época era muito acessível pro povo americano. Nessa mesma época, muita coisa tava acontecendo, né? As edificações estavam crescendo graças ao aço que se expandiu muito. As ferrovias estavam transportando matéria-prima por todo o território americano. E até a eletricidade chegou e se espalhou por todas as casas. A eletricidade tendo chego, o querosene acabou caindo em desuso. E aí o que mais ameaçou a indústria do petróleo? Só não ameaçou tanto porque veio os carros. O carro precisava de um subproduto do petróleo, que era a gasolina. A gasolina não tinha muita utilidade na época. Ela era usada como um remédio pra matar piolho. E acabou se transformando em um dos itens mais essenciais pra vida de todos os americanos. E pra nossa vida até hoje. Dizem que na época Rockefeller fez uma fortuna incalculável. E foi um dos caras mais ricos que já existiu. Mas foi exatamente aí que aconteceu o ponto de virada. O ponto de disrupção. E transformou as nossas vidas, né? Foi nessa época que aconteceu a chamada Revolução Industrial. Levou o século XX pra uma época de prosperidade nunca pensada antes. Se você gostou desse conteúdo, dá um like aqui no canal, se inscreve. Esperamos que algum dia nós dependamos de algum tipo de energia renovável. Mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é o petróleo. Encosta lá nos últimos vídeos 7 tecnologias que vão mudar o mundo. Realidade virtual na prática. Tamo junto. Valeu! Fui! 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 Fui!